E aí galera, estamos aqui na praia horrorosa, é praia, mas não é ficar cantada, né? Vou mostrar pra vocês, a água está aqui na ponta mais alta, né? Não tem dinheiro pra fazer. Ó, ali mesmo. Lá em cima? Lá em cima. É uma aventura. A gente tem um arco, né? Barbarudo. Não sei se dá pra ver lá no fundo, é porque está muito longe, tem os hotéis. Lá quer ir lá, tem lá. Tem os hotéis, tem tudo. O pessoal praticando esportes ali. Lá do outro lado, o que é pra ver, já é a Jordânia. E acho que é. Aqui, a Pichona. Mandaninha do Brasil aqui, a Pajuta. Ali é uma parte do parque, do conservatório. E agora a gente está entrando no mais famoso. Vai descer. Descer alguns meus meses. Não sei como é que é. Tchau. Tchau. Tchau.